O que me deu a vida é quem é este homem? Deus te quer que me pareça A doença me curou, o pecado me salvou Deus te quer que me pareça Mas, noites, os amantes tu te rejeitos Eu amei o que te soltei, eu amei o que eu te lhe Mas, nossa morte, você não é um homem, eu amei o que eu te lhe Amém Amém. 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 Amém Obrigado.